Mas eu queria saber, vamos falar do Jô Soares. Stephanie, bota aí na tela aí as fotos do Dr. Gustavo com o Jô Soares. Por favor, com o nosso... Ei, ei, ei! Aqui, olha lá em ponto de cabelo. Olha o meu livro na mão dele, gente. Esse é o detalhe. Ah, esse é o seu livro. É o meu livro, é. E quando foi isso aí? Lindão. Rapaz, não lembro o ano. Esse livro, ele teve muita repercussão porque ele foi usado pelo STF numa decisão muito relevante no Brasil então acabou que o livro fez bastante sucesso e a editora, obviamente, tem a assessoria de imprensa dela. Sim. Então, ou ela cortejou, foi cortejada, nem sei. E eu sei que, então, a editora me chamou e falou, olha, tem uma pauta no programa do Jô para falar sobre o tema do seu livro. Legal, né? E então a gente foi conversar sobre o livro. Foi muito legal, morremos de rir, teve dois blocos, fiz um monte de piada juntos, foi... Isso é demais. Pode voltar para cá, Stéphane. Eu não quis imprimir naquela entrevista porque, de fato, é uma honra enorme. É legal para a gente. Gente, eu não ia falar. Todo brasileiro. Quem era daquela época que viu o Jô era o sonho de trabalhar no Jô, né? Eu acho que até hoje as pessoas sentem falta. Hoje a gente tem o Bial fazendo esse... Ainda na Globo. Tinha o Porchat, né? Aí tinha o Porchat, fazendo mais uma parte de comenda. Danilo Gentil é bom. Mas é que o Jô é o Jô, né? O Rafa Bastos também fazia, né, Rafa? Fazia, mas é que o Jô... Não, Rafa não fazia mais tempo. Agora daqui em Nova York, né? Era um... Um ícone. Cara, era um ícone. Gentíssimo. E naquela época que TV é aberta, todo mundo via a TV aberta o tempo todo. É, 11 horas, não era 11 horas. Pô, era aquela hora de esperar a hora do Jô para a gente ver o Jô e a gente dormir. Não durma sem ele, né? Não tem sensório. Exatamente. Não durma sem o Jô. Não vá para a cama sem ele, é isso. E ele... Enfim, ele é um cara que demanda. O papo dele é num nível... É, imagina. É, é um culturado demais. Ele fala de besteira. Isso. Ah, itens, conversa que são... Eu não quis imprimir uma coisa muito jurídica com ele, né? Estricto, senso ali. Porque direito é chato pra caramba, tirando pra mim, que eu acho massa. Mas pra maioria, imagina, pro leigo, então vai ser chato no inferno, né? Então a gente falou sobre coisas mais descontraídas, coisas gostosas, brincamos, decisões curiosas do Poder Judiciário Brasileiro. Porque o sistema tem contradições, Gabriel. O sistema tem imperfeições, tem erros. Uma vez passou-se uma lei municipal numa prefeitura no interior de São Paulo que uma briga do prefeito lá com o dono de um terreno, o cemitério estava lotado. Então ele teve que fazer um decreto proibindo a morte na cidade dele. Aí teve uma lei no Canadá que obrigava o assassino a avisar a vítima 24 horas antes de matá-la. Entendi. Imagina você mandar uma notificação. Olha, querida, é o seguinte... Empresado Gabriel, venho por meio desta informar... Que vou lhe matar. Vou lhe matar amanhã. Amanhã. Está notificado. Isso aí é igual a piada do assassino... Protocolada. Piada do assassino paraguaio, né? Eu sou assassino paraguaio, vim aqui para lhe matar. Para o quê? Paraguaio. É isso. Acabou. Para o quê? Paraguaio. Mas é, tem umas coisas assim. Mas imagina ter sido uma experiência muito incrível, né? Foi muito legal, foi muito gostoso. Foram dois blocos. Nossa, dois blocos. É, eles decidem na hora isso. Ah, é? Rendeu, vai. Foi na manga, é. E aí, o que eles faziam, né? Se a minha tivesse um bloco, no bloco final, ele já tinha gravado lá umas Easy Porsche da vida, e já tinha gravado um Coringa, né? No meu, graças a Deus, né? Ele que chamou o intervalo, né? Para voltar para um segundo bloco e teve o A no final. É! Isso é muito legal. Isso é igual a Dona Maria Braga, né, gente? Agora você vê, olha a honra, você agora é nova Jô Soares, pô. É minha, honra é minha. Estou recebendo aí, está vendo? Estou chique. É, isso é isso. Mas você me chamou de Kedborgo? Tem cara aqui, não. De inteligente. Ah, obrigada. De estrela. Ah, essa estrela. Obrigada. Subcelebridade. Subcelebridade, sou eu. Eu fico triste, porque quando ele morreu, a politização estava tão grande no Brasil, que tem metade que xinga ele de comunista. Ai, gente. Tem gente que não ouve Chico Buarque hoje em dia, Ai, que ridículo. Eu não aguento. Tem que separar as coisas. Realmente não entrei nessa pegada de... Eu também não, também não. De me apaixonar por um político, não. Não, não. Também não, não consigo. Meu paixão são minhas duas filhas e ponto final, cara. Isso aí. O resto... Não, poxa. Governo, na minha opinião, é pra você meter o pau. Concordo. Eu sempre falo isso. E exigiu que te prometeram. Eles estão lá pra gente falar mal o tempo todo. Exatamente. Milo Fernandes, na minha opinião, um dos maiores jornalistas do Brasil falecido, ele falava assim, imprensa política, não é desportiva, policial, imprensa política é oposição ferrenha. Ponto. O resto, ele falava. Sim, sim, sim. Ele ainda falava assim, o resto é secos e molhados. E aí Legenda Adriana Zanotto